Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu venho dividir com vocês um dos cremes que, sem ser o creme dos seis, tá sendo campeão de vendas dos creminhos que eu uso e vendo, os creminhos manipulados, vocês já conhecem. Esse aqui, creme preventivo de Estrias Plus. O potinho é o mesmo dos outros cremes, ele vem 250 gramas de produto, porque é um creme, que vocês sabem, de uso profissional, porque essa farmácia é especializada em cremes para uso estético. Porém, esse creme preventivo de Estrias Plus, eu pedi que a farmácia fizesse um creme para mim. E tem muita coisa boa aqui dentro, muito antioxidante, tem óleo de amêndoa doce, tem rosa mosqueta, semente de uva, vitamina E, colágeno, silício orgânico. Por que eu pedi esse produto? Como eu estou na academia, então, eu preciso dar uma hidratação intensiva para a minha pele, mas não simplesmente hidratar. Eu quero que o creme, a ação do creme, não deixe com que abra Estrias na minha pele, decorrente à musculação, a pele rasga, vocês sabem como é que é. O meu marido tem as marcas aqui no braço das Estrias, decorrente à academia que ele fazia há um tempo atrás. Porém, essas Estrias estão bem menos visíveis por causa da pomadinha de framboesa que ele usa, que eu também vendo. Tá, mas esse creme aqui, ele é só preventivo ou ele trata quem tem Estrias? Sim, a ação dele é prevenir, é tratar a pele. Só que não é só para a pessoa que faz academia. Para quem não tem Estrias e quer cuidar dessa pele para não ter Estrias, ótimo, ele é perfeito para ser usado. Ele dá uma hidratação, assim, intensiva, gente, é incrível. À noite, quando eu chego da academia, tomo meu banho, uso o creme nas regiões, assim, onde eu acho que eu preciso usar, e daí no outro dia de manhã tem aquela marca na pele, sabe, de onde tem o creme e de onde não tem o creme. Tá, mas aí, para quem tem Estrias, vai amenizar porque tem antioxidante? Gente, para quem tem Estrias, não sei se ameniza, eu sei que sumir não some, porque esse aqui não é para tratar Estrias, é para cuidar da pele para que ela não tenha Estrias, certo? Ele tem um cheiro muito, muito maravilhoso, muito gostoso. Ai, um cheiro muito bom, eu adoro o cheiro. Ele está quase aqui pela metade, mas eu já tenho um outro cheinho aqui em casa, porque eu não posso mais deixar faltar. E lembrando, esse produto aqui, eu pedi para a farmácia fazer ele para mim, mas é claro que eu vendo para quem vem e quer um produto desse tipo. O vídeo era esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a fotinho dele, bem do rótulo aqui, tá? Eu só não dou toda a fórmula para vocês, porque realmente eu não sei o resto dos ativos que a farmácia colocou, nem eles fizeram a questão de me falar. Quem tem interesse no creminho, só me mandar um e-mail ou me chamar no inbox lá na fanpage. Deixa o CEP para mim e eu passo um orçamento totalmente sem compromisso, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.